Não pego ninguém morre Peão, mano Não pego ninguém morre Não pego ninguém morre Não pego ninguém morre Espera aí, deixa eu ver na live se vazou o ovo. Se vazou o ovo, eu vou ter que fechar a live. Calma aí, Manobre. Espero que não tenha vazado o ovo. Não, vazou não. Vazou a bola, não. Vazou aqui para mim. Vazou sim. Vazou quando, então, Manobre? Vazou quando, então, o ovo? Falei para ajudar o canal a não cair. Vazou não, Manobre. Está tranquilo, olha lá, o ovaço. Caralho, vazou mesmo. Vazou, Manobre. Mas, pera aí, Manobre. Espera aí, Manobre. Vamos começar a outra live aqui para ficar tranquilo, Mano. Como você não sentiu o chão gelado. Vazou nada do caralho. Mó pelão de testículo. Mano, foi nem o ovo. Foi mais a pele da bola. A pele da bola elástica. Mó bolaça. Mó bolaça elástica. Está na metade aí do... Vamos jogar mais que era Big Game, não. Ele... Enjou muito rápido. Parte o left. Parte o left. Vamos mudar, porque enjoua para caralho. Enjou muito rápido. Fui ver 5 minutos da live do Kyozuki. O moleque vazou a bola e botou o sutiã. Foda-se. Não é sutiã, Manobre. Você já está falando besteira. Isso aqui é um body. Tá? Para você que não sabe aqui, ó. Body. Ó. Não é sutiã, tá? Você é desavisado. Não sabe a diferença de um sutiã e de um body. Não venha falar besteiras. Não. E aí